Olá pessoal, olha onde a gente estamos aqui ó, descemos aqui no barranco, para poder mostrar para você o descarte, mais um ponto de descarte de esgoto que não está sendo tratado na cidade de Santa Bárbara, aqui na rua da Cachoeira, né, a gente teve mais uma denúncia e já fizemos algumas filmagens, olha aí a cor da água, ali os canos, vocês veem aí ó, os canos soltando o esgoto, né, tá ali ó, soltando o esgoto, o esgoto que é para ser tratado e não estão tratando o esgoto, estão cobrando da população 100% de esgoto, mas não estão fazendo o trabalho que é para ser feito e nós estamos aqui para mostrar, para cobrar e também para fazer a documentação e protocolar no Ministério Público e em todos os órgãos competentes, na CETESB, né, e em todos os órgãos aí, porque isso aqui, tanto é crime ambiental, né, e ainda o maior é que cobra-se da população de Santa Bárbara 100% de esgoto e não temos aí ó, 100% de esgoto tratado, então isso é um pouco caso com a população e o vereador Isaac não pode se calar, né, sobre essa situação, nós vamos estar cobrando o prefeito, o presidente, né, que é o diretor do DAE, que é o irmão do prefeito Denis Andias, que hoje, que está no DAE, quem estava no DAE na gestão passada, era o atual hoje prefeito Rafael Peuzevan, né, e está aqui ó, uma calamidade, isso aqui é um desrespeito, tanto com a população de Santa Bárbara, como também com o meio ambiente, nós não podemos se calar, porque isso não pode acontecer, e o Isaac Motorista, vamos para cima do sistema, vamos quebrar as mentiras que eles têm feito com o tratamento de esgoto da cidade de Santa Bárbara do Oeste.